Você já ouviu falar no termo trash de dress? É uma modalidade fotográfica que consiste em uma sessão fotográfica com um casal de noivos em lugares inusitados, como cachoeiras, lagos, praias, ruas, etc. Virou mania entre os noivos. E para divulgar e compartilhar as experiências mais recentes dos usuários do método, o encontro reuniu vários fotógrafos aqui na Grande Florianópolis que aproveitaram a oportunidade para arrecadar alimentos para o programa Mesa Brasil do SESC. Imagens encantadoras. Lembranças eternas de momentos de amor. Sessões em locais dos mais variados. O que vale aqui é se soltar. E o vestido de noiva deixa de ser a parte mais impecável cedendo espaço literalmente à liberdade de expressão. A ideia de estragar o vestido de noiva parece impensável pra você? Já imaginou rolar com ele na areia, correr pelo campo, mergulhar numa cachoeira? Ou então nas águas do mar? Tudo com seu vestido branco? Pois essa é uma tendência, uma moda que vem se difundindo cada vez mais no Brasil. Por isso hoje viemos conferir o Trash the Dress, que está reunindo aqui 300 fotógrafos em Florianópolis. E o Fernando, que organizou esse evento, estamos na segunda edição, né Fernando? Conta pra gente um pouquinho como é que tudo começou. Então, conversando com outros colegas de outras cidades, outros estados, veio a ideia de confraternizar, reunir esse pessoal de vários lugares diferentes pra trocar experiências, ideias, experiências inusitadas. Profissionais de diversas partes estiveram reunidos para palestras com profissionais renomados, como os fotógrafos Márcio Schini, do Rio de Janeiro, que já fotografou casais em mais de 10 países diferentes, e também com o fotógrafo Castro de Leão, de Blumenau. Foi muito legal, hoje a gente está participando aqui do segundo encontro, tivemos uma palestra maravilhosa, muitos participantes, pessoas vieram buscar conhecimentos, fotógrafos do Brasil inteiro, se tiveram presente. Fiquei muito feliz em ser escolhido, em participar aqui, estar palestrando pra essa turma. O objetivo do evento é divulgar e compartilhar as experiências mais recentes dos usuários do método Trash the Dress, que quem já participou de alguma sessão, aprova. Gente, olha que graça, está aqui comigo o Thiago e a Ana Luísa, os dois estão na feira hoje trabalhando, mas eles são casados mesmo, e já participaram de uma sessão Trash the Dress. Como é que foi pra vocês? Foi muito bom, a gente conseguiu fazer fotos muito interessantes, bonitas, ficamos bem à vontade, muito interessante, muito boa, experiência muito boa. É uma lembrança inesquecível, né? Exatamente, inesquecível, foi ótimo. Essa oportunidade dessa rede de relacionamentos, de trocar informações, de estar levando para os nossos clientes, que são os noivos, coisas novas e novas experiências. O resultado final do Trash the Dress costuma ser apresentado num álbum de fotos separado, complementar ao álbum de casamento, em formato de fotolivro. O evento contou com alguns estandes, exposição e trabalhos variados, e atraiu, além de fotógrafos, profissionais ligados à área. Essa tendência vem conquistando cada vez mais casais que querem guardar lindos momentos em alto estilo. Se casou recentemente? Tem um vestido de noiva por aí? É só vestir e partir para uma sessão de Trash the Dress. O sucesso é garantido. Que bacana, né? Muito legal essa Trash the Dress, né? Uma bela iniciativa, né? Na verdade, para quem quer fazer o diferente no casamento, né? Que às vezes é tão igual. Então...